Dificuldade de se concentrar, não lembra das coisas. Eu sou a doutora Júlia Trindade, médica-psiquiatra. Esse é o canal Tudo Sobre Psiquiatria. E nesse vídeo a gente vai falar sobre cognição, memória, atenção. Quando que eu preciso avaliar isso? E o que que tá acontecendo que a minha memória não tá funcionando? Antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber os vídeos novos do canal. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que que é cognição. Cognição é a nossa mente respondendo aos estímulos do ambiente. Então a gente recebe um estímulo, o nosso cérebro identifica através do olhar, através da audição e a gente transforma essa informação e a gente se relaciona. A gente tem uma resposta a esse estímulo ambiental. Através da memória, através daquilo que a gente já aprendeu, a cognição engloba todos esses aspectos. 25% hoje dos adultos jovens tem alguma queixa cognitiva e 26% dos adultos mais velhos tem queixas cognitivas. E aí a gente começa a pensar, meu Deus, mas eu sou tão jovem, por que que eu tenho queixa cognitiva? Por que que eu não tô lembrando? O que que tá acontecendo com a minha mente? É muito comum os pacientes chegarem. E você, provavelmente se chegou nesse vídeo, tá querendo entender o que que tá acontecendo que eu não lembro das coisas. A gente tem alguns pontos principais quando a gente pensa em cognição em adulto. Primeiro lugar, sono. O sono é um dos principais aspectos que impacta na nossa cognição, na nossa capacidade de armazenar, entender e prestar atenção. Então, quem não tá dormindo bem, seja o motivo que for, pode sim ter queixa cognitiva. Então, tem que avaliar sempre sono em quem tá com queixa cognitiva. Pessoas que têm um sono entrecortado, um sono curto, um sono não reparador, desperta muitas vezes à noite, são pessoas que têm uma chance maior de ter queixa cognitiva. E aí a gente vai investigar com essa causa, tratar pra poder melhorar a cognição. Outro ponto, IMC. A gente sabe que a questão da obesidade impacta na questão cognitiva, porque tem um aspecto inflamatório da obesidade. Relacionado também com a questão do sedentarismo e de uma alimentação cheia de ultraprocessados. Então, esses aspectos, alimentação, sedentarismo, falta de atividade física, já sabemos que atividade física melhora a nossa cognição. Inclusive, tem um estudo muito interessante, mostrando que quando a gente quer ter uma maior fixação do conteúdo, se eu estiver fazendo alguma atividade física ao mesmo tempo, por exemplo, por exemplo, eu estou fazendo uma caminhada e ouvindo uma aula que eu preciso fixar o conteúdo, eu tenho uma maior chance de fixação, porque a atividade física aumenta a oxigenação do nosso cérebro. Então, a falta de atividade física é um dos fatores que sim a gente precisa avaliar, especialmente quando associada à obesidade, é uma alimentação inadequada pra quem tem queixa cognitiva. O terceiro ponto são transtornos mentais. Pessoas que têm transtornos mentais podem ter queixas cognitivas, como, por exemplo, uma pessoa que está ansiosa, ela vai ter mais dificuldade de se concentrar, e se ela tem mais dificuldade de se concentrar, ela vai ter mais dificuldade de lembrar. Outros transtornos como depressão, déficit de atenção, transtorno bipolar, todos esses precisam estar estáveis pra gente descartar alguma alteração cognitiva maior. Então, estabilizar o quadro basal de transtorno mental também ajuda na cognição. Tá, Júlia, eu não tenho nada disso, está tudo estável, o que eu posso fazer além? Meu estresse está manejado, eu consigo lidar bem com o estresse, estou dormindo bem e mesmo assim eu tenho queixas cognitivas. Aí, hoje, se estuda muito a neuronutrição, que são as suplementações que podem auxiliar em casos de questões cognitivas. A gente tem diversas substâncias que podem auxiliar, como, por exemplo, metilfolato, arginina, vitamina B6, triptofano, fosfato de ulcerina. Então, alguns compostos que, quando indicados individualmente, podem auxiliar esses nutrientes, eles aumentam, eles ajudam a aumentar a quantidade de neurotransmissores. Então, por isso que é individualizado. Não dá pra sair por aí comprando magnésio, triptofano e tomando por conta. Inclusive, se você toma, você precisa avisar seu médico, porque algumas medicações podem interagir. Mas os estudos têm avançado nessa melhora cognitiva quando a gente tem essa falta de nutrientes e é importante a gente avaliar, porque pode ter um resultado positivo. Conheci essas substâncias? Já tinha ouvido falar? Tá com queixa cognitiva? Conta aqui que eu quero saber e vamos melhorar a qualidade de vida. A gente sabe que melhora na qualidade de vida, melhora a nossa cognição. Espero que você consiga se exercitar, se alimente bem, tenha uma boa noite de sono e a sua cognição vai agradecer. Nos vemos no próximo vídeo.